As energias de ordem física ou por ação térmica, energias de ordem física ou por ação térmica, elas são o que? Causadas pelo calor ou pelo frio. As lesões causadas pelo calor, nós podemos constatar que elas podem ocorrer por meio da termogênese, termonoses, elas podem ocorrer por meio da termonoses, que é o que? É de forma difusa, essas termonoses é o ambiente, é o local que a temperatura está muito quente e vai aquecendo e afeta as pessoas, então de forma difusa vai afetar todos, pode ocorrer também por meio de câimbras, o calor pode causar uma lesão que é constatada mais em quem? É mais visível e é mais comum nos atletas, pessoas que fazem exercício constante, os músculos do corpo vai aquecer a uma temperatura que muitas vezes dá câimbra, que é aquela contração muscular muito forte que são os 112. Então, diante desse contexto, temos também o que? A reação do calor que causa a miliária, a miliária também chamada brotoeja, a reação na pele devido ao calor, também chamada brotoeja. E temos também a reação da psicópia térmica, a psicópia térmica é a lesão causada pelo calor, que vai ocorrer quando a pessoa está em pé, em ambiente quente, vai ocorrer a hipotensão arterial, essa hipotensão arterial afeta o organismo e é chamada psicópia térmica. Também temos a intermação, a intermação também em ambiente quente, abafado, sem ventilação, pode ocorrer a intermação. Também a insolação. A insolação, ela é o que? De forma também difusa, causada na pele, pelo calor do sol. A insolação, ela é tida como uma das mais graves e que mais ocorre, segundo o Higino Eclis, é uma das mais graves e que mais ocorre a insolação. Tem pessoas que vão nas praias ou estão expostas ao sol e sofrem muito com essa insolação, chega a ter climaduras graves, chega a ter climaduras graves. E também nós temos, pelo efeito do calor, nós temos o que também? As queimaduras causadas de forma direta no corpo. E nós temos a classificação em graus, que é o que? A queimadura de primeiro grau, a queimadura de segundo grau, de terceiro grau e a queimadura de quarto grau, que nós vamos ver aqui as características de cada uma delas. Agora, pelo efeito do frio, nós temos o que? A hipotermia, que pode ocorrer a partir dos 35 graus Celsius. E para a Higino Eclis, ocorre de 32 graus Celsius a 28 graus Celsius. E é considerada de 35 graus Celsius a 32 graus Celsius, moderada até 28 graus Celsius. E é considerada uma hipotermia grave quando atingir menos de 28 graus Celsius a temperatura do corpo. Também tem, na literatura da Médica Legal, autores que separam a lesão de hipotermia pelo efeito do frio em graus. Nós temos a de primeiro grau, que causa eritema, eritema é aquela vermelhidão na pele, né, de uma queimadura. O flictenas, em segundo grau, lesão riofrio, causam flictenas, que chegam a passar da vermelhidão e causam rolhos. E em terceiro grau, já a necrose e granguina. Necrose e granguina são para o efeito do frio também. Então, vamos agora às características das queimaduras de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau e de quarto grau, que caem muito em prova. Vamos lá. Ela tem uma classificação em graus, dependendo da sua gravidade, né. Os estudiosos, eles classificaram em quatro graus, outros autores classificam até em sexto grau, né. Tem também Crisec, Crisec, que nós vamos ver aqui, a classificação de Crisec, pode cair também em prova, né. É mais aprofundado essas outras classificações, porque podem cair em prova para a área de perito, né. Para provas de agentes crivão que cobram mais conhecimentos básicos, são noções. Geralmente eles não aprofundam tanto, mas para perito, para a área pericial, é bom saber também as outras classificações. Vamos lá. As queimaduras de primeiro grau, nós temos as queimaduras de primeiro grau. As suas classificações, as suas características caem em prova. É o quê? Uma queimadura de primeiro grau. Ela é o quê? Ela é um eritema. É o eritema que é o eritema. É aquela queimadura que deixa só a vermelhidão, deixa só aquela marca vermelha na pele. E ela tem o quê? As características dela. Vermelhidão, a pele quente, a pele fica seca, ardida. E no final ela ocorre o quê? A regeneração. Ela descasca e ocorre a regeneração da pele. Então, essas características podem ser cobradas em questões. Ela é chamada de eritema. É a queimadura, o ferimento, a lesão eritema. E é chamada também de sinal de Christoson. Falou em eritema, é o quê? Sinal de Christoson. Eritema, sinal de Christoson, primeiro grau. Então, já as queimaduras de segundo grau, nós temos que ela é o quê? Ela é na derme superficial ou profunda. E profunda também. Tem cicatrizes, vai apresentar cicatrizes. Também bolhas. E esse ferimento é chamado de flictenas. As flictenas, ou sinal de Schambert, ou sinal de Schambert, ela é, ela é, tem essas, apresenta essas características. Que é o quê? A derme superficial, atinge a derme de forma superficial ou, e mais profunda. Causa cicatriz, tem as bolhas, né? E é chamada de que? Esse ferimento. Qual é a nomenclatura dada a esse ferimento? São as flictenas. As flictenas. Essas flictenas, que são as bolhas com água e tal, na queimadura, nesse segundo grau, nesse grau, que é o segundo grau, é também chamado de sinal de Schambert. Sinal de Schambert. Já as queimaduras de segundo grau, que causam bolhas pós-morte, pós-morte, que é no corpo, na pessoa que faleceu, elas também vão causar bolhas, só que sem proteínas, desproteinadas. São chamadas as bolhas pobres, né? Sem proteínas, né? É uma substância sem proteína. E essa bolha pós-morte, no corpo, é encontrada, e ela foi chamada de sinal de Janesi-Geliac. Janesi-Geliac, ele estudou essas bolhas no corpo do cadáver. Então, essas bolhas no corpo do cadáver, é sinal de Janesi-Geliac. Janesi-Geliac. Ela é sem proteína, enquanto que as flequitenas do sinal de Schambert é na pessoa viva, né? Na pessoa viva. E ela é rica porque tem proteína. Agora, as queimaduras de terceiro grau, já é outro nível. Vai apresentar o quê? O ferimento é chamado de escárias. Escárias, porque é mais profundo, é o ferimento mais profundo. Ele é o quê? Subcutâneas, atinge os nervos, destruindo-os, também a musculatura e a parte óssea. Atinge os nervos, destruindo a musculatura e a parte óssea, né? Deixando sequelas. Então, deixa sequelas. Então, a queimadura de terceiro grau vai causar o quê? Um ferimento chamado escárias. É mais profunda, atinge a parte dos nervos, musculatura e a parte óssea também. Então, de terceiro grau, é escárias. A queimadura de quarto grau. A queimadura de quarto grau é já no nível da carbonização. Então, vai causar a carbonização do corpo e é mais destrutiva. É mais destrutiva. Aí, na carbonização, que é no nível de quarto grau, os estudiosos descobriram o quê? Que existem dois sinais que foram estudados. Que é o sinal de DVG, que é o corpo em salto e banco ou na posição de boxeador. Então, quando os peritos chegam num local de cena de crime ou num local onde há um incêndio e a pessoa lá dentro faleceu, veio a falecer devido às queimaduras, né? O seu corpo foi incendiado. Geralmente, ele é encontrado numa posição de boxeador, encolhido. Por isso que foi encontrado, foi estudado esse sinal. O sinal de Montalte, o sinal de Montalte, Montalte é o quê? É a fuligem encontrada na cadeia respiratória, na árvore respiratória. Então, o sinal de Montalte é a fuligem na árvore respiratória. Quando os estudiosos, o médico legítimo, faz análise nos pulmões, na árvore respiratória do corpo encontrado, e ele encontra fuligem, aquilo indica o quê? Que ele estava em vida e respirou, né? Inalou a fumaça, inalou a fumaça. E ali causou lesões no pulmão, na árvore respiratória. Então, sinal de DVG, o corpo é em salto e banco, posição de salto e banco, em boxeador. Sinal de Montalte é fuligem na árvore respiratória. Agora, vamos à outra classificação, que é a classificação de Krisek. Krisek, vocês têm que entender que ele traz outras nomenclaturas, né? Traz outras nomenclaturas para esse tipo de classificação das queimaduras. Ele não fala em graus. Krisek criou essa nomenclatura para os graus de queimadura, né? Lembrando que os graus de queimadura que estudamos, primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, é chamado sinal de volta. Nós estudamos o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e o quarto grau de queimadura. É chamado sinal de Hoffman. Classificação de Hoffman. Você estuda, nós vimos o quê? Queimaduras de primeiro grau causam eritemas, que é também chamado sinal de Christensen. Queimaduras de segundo grau causam as flictenas. As flictenas são as bolhas no corpo, também chamado sinal de chama. Queimaduras de terceiro grau, aí atinge mais a derme, a epiderme, né? De forma mais profunda. E as queimaduras de quarto grau, que Hoffman fala aqui, são as carbonizações, né? O último grau aqui é carbonização. Tem outros autores que falam até o sexto grau. E dividem até o sexto grau. Já a de Hoffman, que cai mais em prova, e também a de Krizek. A de Krizek, ele separa em três. Que é o quê? Ele classifica em três as queimaduras. Em superficiais, em parciais e totais. As superficiais são semelhantes às características da eritema. É superficial na pele ali. Só causou aquela vermelhidão, aquela ferida chamada eritema. Uma lesão chamada eritema, que é também chamado sinal de Christensen. As parciais. Ele divide em superficiais e profundas. As parciais podem causar as flictenas, que é a bolha de queimadura. Aquela bolha de queimadura, também chamada sinal de Xanga. As totais. Por último as totais, atinge mais a vascularização. Também a musculatura, de forma mais profunda, podendo causar o quê? A carbonização. Então, Krizek, a classificação de Krizek, pode cair em prova também de perito. E ela tem três classificações, superficiais, parciais e totais. Que se assemelham com a de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau. A última, as totais de terceiro e de quarto grau. Então, vocês já vão para a prova sabendo que tem classificação de Hoffman, que cai mais em prova. De Krizek, já caiu, mas cai menos. Então, vamos dar continuidade agora. Vamos ver algumas questões para assimilar o assunto. E depois vamos dar continuidade. Na letra A, a queimadura provocada por atuação do calor de forma direta ou de forma de fuga. Queimadura na pele é de forma direta, de forma direta. Sobre a pele humana, que provoca o quê? Queimadura. E a queimadura, nós vimos que a queimadura pode ser dada pela classificação de Hoffman, que é de primeiro, de segundo, de terceiro e de quarto grau. Ou pela classificação de Krizek, que são o quê? As superficiais, as parciais e as totais. Então, o nosso gabarito, letra A, as queimaduras. De forma direta na pele, são queimaduras. As fraturas. As fraturas podem ocorrer também, como é a nossa resposta, porque a fratura se dá no rosto e ele se dá na pele. O blast. Blast é o efeito de explosão, lesões causadas por explosão, que se dá por meio tanto do calor, da temperatura, como da expansão dos gases. E não de forma direta na pele. Sobre o efeito de forma direta na pele, pelo calor. Miliária. Miliária se dá pelo calor, mas de forma difusa, no ambiente. Aí vai causar irritação na pele, as chamadas brotorejas. Mas não é de forma direta, é de forma difusa. De forma difusa. Letra E, geladura. Geladura é lesão causada por efeito do frio, e não do calor. Agora vamos à nossa próxima questão. Questão de 2022, da banca PC, da banca Sebrasp, da PC da Paraíba, delegada de polícia. Dizia lá, flictenas rompidos, corium, descoberto, apergaminhado, liso e brilhante, constatados em vítimas de acidente de álcool 93 GL. Ali são características externas de queimadura. Ele dizia, qual queimadura? Ele quer saber qual das alternativas? De primeiro grau? De primeiro grau são elitenas. Então você já desconsidera. Flictenas são de segundo grau. Letra B. Comuns em corpos com vida? Certo. E em cadáver? Não, por quê? Tem flictenas em cadáver? Tem. Agora, dessa característica aí não, por quê? De colo rompido, liso e brilhante, é característica de pessoa viva. Então era isso que a questão pedia. Letra C de segundo grau? Muita gente marcou de segundo grau. Por quê? Essas flictenas, mesmo que seriam pessoas viva, não deixam de ser de segundo grau. E essa foi a polêmica da questão. A banca trouxe como gabarito a letra D, com uns em corpos ainda com vida. Em corpos ainda com vida. Só que não deixa de ser uma queimadura de segundo grau. O pessoal entrou com muito recurso nessa prova, só que a banca, se abraço e manteve a alternativa letra D, porque com a característica liso e brilhante, ela queria saber se era uma flictena em pessoa viva, que tem proteína rica e em pessoa morta, em cadáver, ela é o quê? Pobre ou pôde, né? Não teria essa característica aí. Aí, letra E. A alternativa é típica de cadáver? Não, né? Essa característica é de pessoa viva. Vamos para a próxima. Questão de 2021, FGV. Prova de perito ou logista? Perito ou logista? Dizia lá. A ação do calor difuso pode levar a diversas alterações, sendo a mais grave alternativa. Letra A, lipotimia, internação, psicópia térmica, isolação, queimadura. E aí? O que vocês me dizem? A ação do calor difuso. O calor difuso é o que está no ambiente, né? Terminose, o que está no ambiente, a temperatura. Pode levar a diversas alterações, certo? Sendo a mais grave, ele quer saber a mais grave. Qual dessas é a mais grave? Lipotimia? Lipotimia não. Então você já desconsidera a letra A, porque lipotimia são sintomas de desmaio. São pessoas que quando a temperatura está alta, elas têm sintomas de desmaio. Ficam ali meio molo, senolência, mas não chegam nem a desmaiar. Letra B, internação. Internação é efeito difuso de temperatura no corpo em ambientes fechados, mas que podem vir a causar complicação mais na frente, né? Depois de uma situação. Mas só que internação, ela não é considerada mais grave. Agora, psicópia térmica. Psicópia térmica é a hipotensão e a vascularização dos vasos. E se dá esse efeito quando a pessoa está em pé em locais quentes, está em pé em uma fila e tal, ocorre essa psicópia térmica. Mas não é considerada mais grave. E a insolação, letra D. Insolação é a nossa gabarita. Insolação é considerada a mais grave. O efeito do calor difuso, de forma difusa, no ambiente, na temperatura muito quente no local vai causar uma insolação na pessoa. E vai causar um efeito grave no corpo. Pode causar um efeito grave. É tomada na literatura de medicina legal, pelo professor Regina Hércules, como a mais grave. A mais grave, era isso que eu queria saber. A mais grave é a insolação. Letra E. Queimadura. Queimadura se dá de forma direta e não de forma difusa. Às vezes de forma difusa, pode dar outros tipos de sintomas, mas de forma direta a queimadura é na pele e tem os graus, né? O efeito direto na pele. Música Música